Tem um tempinho que a Umbernic lançou o RG Cube, o primeiro da fabricante com tela quadrada, seguindo a tendência de outros fabricantes que trouxeram telas como essa para atender alguns jogadores mais exigentes, se tratando da experiência geral de qualidade de imagem. Sejam bem-vindos ao Arcade Fan, Michael aqui. Hoje é dia de mostrar esse monstrão. O RG Cube é peculiar, justamente por conta da tela quadrada, e nesse vídeo vou mostrar tudo sobre esse modelo, inclusive vou tentar explicar algumas coisinhas do porquê esse formato de tela te traz benefícios em relação a diversas plataformas retrô. Se depois desse vídeo você quiser um Umbernic RG Cube, vou deixar links na descrição e comentário fixado para você adquirir na loja Umbernic Brasil. Chega tudo direitinho e a taxa normalmente vem bem abaixo do combinado com o companheiro. Caixa padrão Umbernic, papelão brabo que protege muito bem o portátil. Dentro da caixa, o portátil no saco. Kit película que já apliquei, manual e um cabo USB-A USB-C. Voltando para o portátil, tem essa proteção de EVA. E toma essa imagem maravilhosa. Muito bonito, porém é complicada essa cor. Ela já vem meio encardida de fábrica, mas não precisa se preocupar, tem outras três cores desse modelo. Cinza, preto e um roxão metálico. Pensando bem, só o preto é uma cor normal. O portátil tem as seguintes dimensões, 15,7 cm de comprimento, 8,6 cm de largura, 1,8 cm de espessura na parte mais fina do portátil. Já na região do analógico e do grip, tem 3,5 cm. O portátil pesa 260 gramas. Veja o comparativo de tamanho com outros portáteis. O Ambernick SG-Cube vem equipado com um processador potente, Unisoc T820. É octa-core, tem uma GPU Mali G57 de 4 núcleos. Tem 8 GB de memória RAM LPDDR4X. A tela é IPS de 720x720 pixels, no aspecto 1x1, com touch. Tem armazenamento interno de 128 GB. E suporte a cartões de memória microSD até 2 TB. A bateria é de 5.200 mAh para até 6 horas de jogatina. Tem motor de vibração e giroscópio para jogos compatíveis. O sistema é um Android 13. A ergonomia desse portátil é o ponto mais chamativo, junto com a tela. Temos essa bundinha que deixa esse console muito confortável e seguro nas mãos ao pegarmos. Como diria alguns camaradas nos comentários, o layout dos controles analógicos é zarolho. O da esquerda fica na parte de cima e o da direita fica na parte de baixo, proporcionando jogabilidade melhor em jogos atuais ou retro games que requerem analógicos ativamente. Particularmente, prefiro o D-pad na parte de cima porque jogam mais retro games. Falando no D-pad, ele tem esse formato no estilo dos controles de Mega Drive e Sega Saturn. O acionamento é feito com membranas de borracha. No jogo contra ele se comporta muito bem, ao contrário do que normalmente esperamos nesse tipo de D-pad. Normalmente temos alguns problemas de diagonais falsas. Nos jogos de luta, ele vai muito bem. As magias saem que é uma delícia. Apesar de cansar um pouquinho por conta da firmeza dessa membrana, com o tempo vai amaciando e fica mais fácil acionar. Os botões de ação são lindos. Nas cores do controle de Super Famicom, o acabamento é esmaltado e o acionamento é feito com membranas de borracha. Quando acionados, descem até a altura correta, sobrando por volta de 1mm para fora da carcaça. Finalizando os botões na parte da frente, temos o botão do front-end da Embernic. O botão Voltar ou Home do Android. Os botões Start e Select ficam aqui embaixo do analógico. Particularmente, eu acho deslocados da posição que eu gosto, aqui na parte de cima. Principalmente na hora de usar o Select como hotkey em combinação com algum botão de ação. Os joysticks analógicos têm efeito RAW, garantem precisão e durabilidade. Eles têm um padrão de Nintendo Switch. O movimento é limitado em relação a joysticks padrão. Tem cliques L3 e R3. O plus desse modelo é a iluminação RGB para dar um charme extra. E alguns dizem que é até um FPS a mais. Os botões de ombros são como switches de estilos de mouse, bem macios e um pouquinho barulhentos. Os gatilhos L2 e R2 também têm Hall Effect. Oferecem precisão e conforto. Ainda na parte de cima, temos a saída de áudio 3.5mm. A entrada para cartão microSD. A saída de ar é aqui, afinal o sistema conta com dissipação ativa de calor. Vou mostrar mais para frente alguns modos desse cooler. A porta USB-C tem múltiplos recursos. Aqui você pode usar um pendrive para transferir arquivos, usar teclado e mouse. Mas as principais funções é carregar a bateria do seu portátil e a saída de vídeo no padrão DisplayPort 1080p. Utilizando um monitor compatível SPC ou um adaptador HDMI. Na parte de trás tem a entrada de ar para o ventilador. Entra por aqui e sai por cima. Nessa descrição temos algumas informações claras. O modelo, o consumo durante a carga de 10 watts, a voltagem e a capacidade da bateria e a parte que várias pessoas têm dúvidas. A voltagem e a amperagem de carregamento. Vamos lá. É bem claro nessa descrição. Voltagem de 5 volts em corrente contínua e amperagem maior ou igual a 2 ampere. Qual carregador usar? Original. Os que vêm em smartphones são bem confiáveis. Tem voltagem e amperagem necessária. As únicas ressalvas são não usar as portas simultaneamente se tiver mais de uma porta no seu carregador e não usar cabos com duas pontas USB-C. Apesar deles anunciarem que funcionaria na teoria. Na prática é um pouquinho diferente. Usa um cabo padrão USB-A ou USB-C como o que vem na caixa. Bora continuar. Nessa lateral não tem nada. Na parte de baixo temos dois alto-falantes. O volume e qualidade são ótimos. Na lateral direita temos os botões de controle de volume e o botão Power, que é só segurar por alguns segundos até aparecer o logo da Ambernick, que o portátil liga. O sistema, como eu disse, é um Android 13. Há algumas configurações iniciárias para concluir. Exatamente como em um smartphone Android. Configure sua conta e avance até aparecer essa tela. Temos a Play Store certificada nesse modelo. Então jogos Android não será um problema para você curtir por aqui. Esse é o primeiro review de um portátil Android no canal. Eu vou tentar não me estender tanto, porque nesse sistema, tudo você tem que configurar. Mesmo que já tenha algumas coisas já pré-configuradas aqui. Com o tempo você vai sentir necessidade de atualizar algumas delas, para você garantir o máximo de performance. E aí começa a quebrar tudo no front-end que a Ambernick criou. Vamos começar com a atualização de sistema. Assim que o seu portátil ligar, verifique nessa opção e aplique a atualização. O front-end da Ambernick é bem bonitinho. É só apertar esse botão que ele aparece. Tem tudo para você começar a jogar. Se você pediu a opção com cartão adicional, já vem tudo configurado. Inclusive com os brindes. E é só selecionar e jogar. Não fornecemos links nem orientamos como e onde baixar jogos e BIOS. É por sua conta. Aqui na plataforma não permite esse tipo de divulgação. Tem um lugar mágico que pode te ajudar com isso. Tendo seus jogos, tente organizar minimamente as pastas. Com uma pasta ROMs na raiz do armazenamento interno ou do cartão de memória. Com subpastas dos sistemas e dentro delas os jogos. Vai facilitar a configuração do front-end. Se pediu a versão sem cartão, é necessário direcionar algumas coisas. Por exemplo, o caminho dos jogos para cada uma das plataformas. Acesse a plataforma que quer configurar. Aperte Select. Aqui aparece a configuração de emulador. Normalmente até o Playstation 1, Nintendo 64 e Dreamcast, pode deixar para rodar tudo pelo Retroart. Agora, toque em ROM Settings. Em Game Path, você pode adicionar até 3 caminhos. Usamos no máximo 2. Um para o armazenamento interno e outro para algum destino de cartão de memória que você colocou para aumentar o armazenamento. Recomendo que exclua os existentes, apertando no menos. Depois, adicione o caminho dos seus jogos no mais. Selecione se quer adicionar do armazenamento interno, na última opção. E do armazenamento do cartão microSD, na opção do meio. Vai abrir uma janela. E você seleciona no check a pasta onde estão os seus jogos. Em seguida, em Select. Agora, aperte em Start Searching for Games para gerar a lista dos jogos. Toque novamente na guia Emulator Settings, Save e depois aperte o botão Voltar. Você deve ajustar todas as plataformas que você tem em jogos dessa forma. Como eu disse, o Android é mais trabalhoso para ajustar sua biblioteca. Em breve, farei um vídeo sobre outros dois front-ends para o Android. O da IG Show e o Emulation Station, que são ótimos para facilitar a vida nessas configurações. Enquanto esse vídeo não chega, dá uma conferida no canal que fita é essa do meu parceiro Cauê. Lá tem um guia muito interessante do Emulation Station. Vale a pena você conferir. Vou mostrar algumas funções legais desse portátil. Abre o menu do Android, e aqui temos algumas opções para ativar ou desativar. O controle de bilho na tela fica aqui. Rolando para a direita, temos a opção de habilitar o modo Performance, útil para alguns jogos mais pesados de GameCube, Playstation 2 e Nintendo 3DS. Nessa opção, temos o controlador da ventoinha. Normalmente deixo desabilitado. Quando uso o modo Performance, habilito o Call, o modo Strong, que acho desnecessário e faz um barulho quando ativado. Nessa opção, com um toque simples, você pode habilitar ou desabilitar o LED. Alternar entre os modos dos LEDs RGB. E se você segurar nessa mesma opção, as opções são expandidas para ter um controle maior. Do brilho, das cores e das velocidades dos efeitos. E não menos importante, nessa opção, você alterna entre os layouts, Xbox e Nintendo. No gameplay, esse portátil não decepciona. Tem potência para empurrar tudo até o Playstation 2, GameCube e Nintendo 3DS, com algumas ressalvas no 3DS aqui. A tela de 3.95 polegadas, resolução HD e aspecto quadrado é ideal para algumas plataformas e não tão legal para outras. Vamos escalando, começando do que fica pior até o que fica melhor nesse aspecto de tela. PSP não é muito interessante. As barras na parte superior e inferior nem são o problema. O que pega é que a imagem fica pequena demais, dificultando a leitura em alguns textos. O mesmo posso falar de streaming. Se for jogar o Xbox Game Pass ou via Moonlight. A visualização pode ficar pequena demais para alguns jogos. Funciona, mas não é uma boa experiência. Vamos falar do que fica legal, mas ainda não é perfeito. As plataformas com aspecto 4x3. Muitas das plataformas que falarei aqui nem são 4x3. Como o CPS, que é 12x7. O Mega Drive, que é 10x7, se não me engano. Mas normalmente vemos nesse aspecto de imagem, a partir do Playstation para frente. Temos uma visualização muito boa na escala 4x3. E normalmente os sistemas já vêm configurados com molduras bem legais. Mas que restringem um pouco para obtermos a melhor qualidade de imagem nos jogos. Em breve eu falei um vídeo sobre os aspectos de imagem, filtros, shaders e molduras. Para maximizar a experiência de imagem com este e outros portátil. Dreamcast roda perfeito nesse portátil. Fica as barras em cima e embaixo. Temos a opção, além do Retroart com Powerfly Cast, o emulador Red Ring. Que torna a qualidade e precisão de emulação ainda melhor. O Playstation 2 fica muito bom nesse console. A potência desse processador tanca a maioria dos jogos aqui em resolução 1x. Em algum momento você pode se deparar com algum slowdown. Para isso, lembra da opção performance? Então, é só habilitar em conjunto com a ventoinha no Call. Pequena pausa na emulação para falar de jogos nativos Android. E vão funcionar lindamente aqui. Voltando para a emulação, temos uma transição aqui. Um 4x3 que dá para usar 1x1 sem grandes problemas gráficos. Gamecube, na minha opinião, é a plataforma que melhor se encaixa nesse modelo. O emulador é o Dolphin MMJR, mas se tiver a conversão regular, é o mesmo resultado. Veja a imagem em 4x3. Agora vamos nas configurações. Em gráficos, selecione Stretch to Window. Se reparar, o jogo ficou esticado. Não é legal assim, né? Agora vamos mudar outra coisinha nas configurações. Entro novamente em gráficos. Agora em Enhancements, marque o widescreen hack. E prontinho. Agora tudo está bem ajustado. Em alguns jogos, elementos na tela como barras de energia ou marcadores fixos, caixas de textos podem ter alguma alteração no aspecto e parecer um pouco esticado. Já o jogo fica perfeito. Eu gostei muito do Gamecube nesse portátil. Partindo para outros consoles de mesa, mais antigos. Aqui a brincadeirinha começa a ficar mais interessante. Anota aí. Super Nintendo, Nintendinho e PC Engine tem a proporção original 8x7, que é quase quadrado. Abra um jogo qualquer dessa plataforma. Normalmente vem com as molduras, e não é isso que queremos. Abra o menu do Retroarch. Em Kick Menu, entre em On Screen Overlay. Deixe desabilitado. Agora retorne com B até Main Menu. Em Settings, entre em Vídeo, Scaling. Primeiro vá em Aspect Ratio. Selecione a opção 1x1 Par. Retorne até o jogo, e veja que melhorou muito o preenchimento. Mas dá para melhorar ainda mais. Marque Integer Scale. Veja que a imagem diminuiu. Isso acontece porque a imagem escalada em 3x em algumas das proporções, altura ou largura, excedem a resolução da tela. Mas isso é mínimo. Então vamos fazer o seguinte. Marcamos também a opção Integer Scale Over Scale. Note que agora parece que cortou nas laterais um pouquinho. Exatamente 24 pixels de cada uma delas. Eu não vejo problema nisso. Os devs normalmente não colocam informações nos extremos da imagem nos jogos. Então eu gosto de manter assim. Se você quiser ver tudo, desmarque Integer Scale e a escala não será perfeita. Você precisará de um shader de interpolação como o Pixelate ou o ZFS RT para equilibrar os pixels. Volte até o Main Menu. Entre em Kick Menu. Agora em Overrides. Selecione a opção Save Content Direct Overrides. Agora você já tem a configuração salva para todos os jogos dessa pasta. Se abrir outro jogo da mesma plataforma, já vai carregar assim. E é só fazer a mesma configuração no NES e no PC Engine para aproveitar o máximo dessa tela. O Game Boy Advance tem uma particularidade só dele. Na largura ele roda em 3x de resolução. Então por mais que tenhamos as barras superiores e inferiores, a exibição será em pixel perfeito. Tudo bem balanceado. Agora eu vou mostrar o que melhor se encaixa nessa tela. Game Boy, Game Boy Color e Neo Geo Pocket. Como esses portáteis tem resolução e tela menor, recomendo que deixe exatamente como está, com as molduras. Alguns jogos tem informações até nos extremos da tela. Então qualquer ajuste como fizemos nos NES, ou NES ou PC Engine, de cortar nas laterais, vai ocultar informações importantes do jogo. Alternativamente, se quiser desativar Integer Scale, desativar as molduras e usar um shader de interpolação, a imagem ainda ficará muito boa e com melhor aproveitamento. Eu particularmente deixo com as molduras e aspecto perfeito. Temos uma plataforma de um console portátil que não existe na verdade. Pico8. Isso roda muito bem por aqui e em breve tem um vídeo mostrando as opções para você configurar o Pico8 aqui no Android. Outra coisa muito legal de curtir nessa tela são os jogos de arcade vertical. Plataformas com duas telas como Nintendo DS e 3DS. O formato de tela quadrada brilha. Confesso que eu tenho um Nintendo DS aqui e o tamanho da tela parece um pouco pequeno. Mas quebra um galhão, roda tudo por aqui e com um touch na tela. Eu diria que 95% da biblioteca fica jogável. Nintendo 3DS fica muito bom na configuração padrão. Tem essa moldura que deixa tudo mais bonito. Alguns jogos você não terá performance máxima, muito em função da otimização do emulador. Eu diria que você vai jogar 90% da biblioteca do 3DS com boa performance. Eu mencionei que plataformas com aspecto 16x9, como o PSP, não ficam tão legais nessa tela quadrada. Mas você pode alternativamente conectar o RG Cube a uma tela externa via USB-C. Eu tenho esse monitor da marca Mukai, que é compatível e é bem legal. Transmite o vídeo e também energia para o monitor usando apenas um cabo. Você pode usar também um adaptador para ligar esse portátil via HDMI na sua televisão, por exemplo. Vou deixar links para você adquirir tanto esse monitor da Mukai como o adaptador HDMI. Tem review desse monitor também no canal. Dá uma conferida na descrição. Desse modo, eu recomendo que abra a notificação e habilite a opção Modo Desktop. Senão a exibição vai ficar espelhada e quadrada conforme o portátil. Depois que ativar o Modo Desktop, na tela do console aparece um painel Touch, para controlar tipo um mouse na tela secundária. A partir daqui, você deve abrir o seu emulador ou front-end alternativo. Desse modo, você curte os jogos de uma tela maior e melhora a experiência em jogos widescreen. Alguns probleminhas podem ocorrer durante a utilização desse modo. Se você esbarrar no touch durante o jogo, os controles vão travar por um momento e só voltam a funcionar corretamente se você tocar na tela novamente. Se em algum momento o touchpad sair, o que vai acontecer em alguns momentos, vá aqui nas notificações, expanda e selecione o touchboard. E aí, será que precisamos de um resumo? Bom, eu acho que sim. Esse vídeo foi cheio de detalhes importantes, particulares só desse aparelho. Primeiro, vou destacar os pontos positivos do Ambernick RG Cube. De cara, temos um portátil muito bonito, com ótima qualidade de construção. A ergonomia é um ponto fortíssimo, então você terá várias horas de jogatina sem desconfortos. A tela é belíssima, com boas cores, o brilho também é excelente, até para jogar fora de casa. Apesar de não ser tão inovador essa tela quadrada, você terá privilégio de jogos nas plataformas retro de 8 e 16 bits, arcade vertical, Nintendo DS e 3DS. Os controles desse portátil são ótimos, muito por conta desse D-pad e dos botões. São excelentes. Já os joysticks e gatilhos são apenas ok. A porta multifuncional USB-C, com saída de vídeo, é uma evolução em relação à geração anterior dos portáteis Ambernick. Os que tinham chip T618 não tinham saída de vídeo nativa, nem por HDMI, nem por USB-C. Então, eu considero um ponto positivo essa linha com processador T820. Agora eu vou comentar dos pontos que eu menos gostei nesse portátil. Primeiro detalhe, que você precisa considerar ao adquirir um console portátil, é o equilíbrio entre o seu conhecimento e a complexidade de operação. As configurações no geral, portáteis mais simples, com sistemas mais fechados, por exemplo, os que tem sistema Batocera, AmberElec, Rocknix, ArcOS, entre vários outros, tem a facilidade de só colocar os jogos e estarem prontos para jogar. Já portáteis como esse, com sistema Android, não são tão simples assim. A AmberElec até tentou fazer algumas coisas para facilitar com esse front-end, mas aí temos a questão de performance. Alguns emuladores vêm desatualizados, aí começa a dor de cabeça. Nesse front-end, alguns emuladores depois de atualizados não abrem diretamente por ele. Vai ter que abrir direto no emulador ou configurar outro front-end, que é uma outra coisa que pode levar um pouco do seu tempo. Não é bem um ponto negativo. Portáteis Android você tem muita liberdade, o que acarreta em mais configurações a fazer para funcionar 100% das plataformas. Se pensar que nesse portátil até roda Nintendo 3DS de maneira satisfatória, ok, esse portátil pode ser para você, mas, de repente, adquirir um Nintendo 3DS pode ser a escolha melhor para você. O que quero dizer com isso? Roda Playstation 2, mas não fica perfeito nessa tela. Roda GameCube com excelência, mas precisa de alguns ajustes. Acho que esse portátil é muito potente e o aproveitamento de tela acaba sendo limitante também. Afinal, esse portátil brilha em plataformas mais antigas, consoles e portáteis de 8 e 16 bits. A escolha mais equilibrada com a mesma potência, sem dúvida, seria algum dos outros dois portáteis com o mesmo processador. RG556, se gosta de streaming e jogos wide, ou o RG405V, se for para jogar Playstation 2 e GameCube. A Bernique já se ligou que esse portátil é overpower. Na data desse vídeo, anunciaram o RGCubeXX. Eu achei uma escolha acertadíssima, equilibrada para o propósito dessas telas quadradas. Jogos de 8 e 16 bits, ele vai rodar até PSP com algumas ressalvas. Não terá touch, então vai te limitar um pouco nos jogos de DS. E claro que vamos perder também GameCube, PS2, Wii e 3DS com um downgrade de performance. Como eu disse, RG556 e RG405V são para isso. A saída de vídeo é um pouquinho problemática. Só desbarrar na tela, vai parar os controles até que você a toque novamente. Jogos mais frenéticos podem ser um probleminha até você se adaptar com as particularidades disso. Eu não consigo ver mais defeitos nesse portátil. É muito legal tudo nele. O Abernique RGCube é um baita console portátil. Eu não diria que ele deve ser a sua primeira aquisição. Afinal, pode requerer um pouco mais de configurações e você não estar preparado para isso. Mas sim, recomendo se você quer algo potente, que rode diversas plataformas, 3DS, PS2, GameCube, além de ser muito confortável de usar. Em alguns reviews, eu ouvi pessoas dizendo que ele é um portátil de nicho restrito, por conta dessa tela. Eu não acho tão restrito assim. O uso dessa tela é bem abrangente. Para quem busca o melhor proveito e melhor qualidade de imagem e uma penca de plataformas extremamente populares, esse portátil deve ser considerado sim. Lembrando que se você quiser o RGCube, eu vou deixar links na descrição e no comentário fixado para você adquirir na loja Abernique, que é o melhor lugar para você pegar um desses e evitar abusos, se é que me entende. Vou deixar também links para o RG556 e o RG405V. Tem o mesmo poder desse portátil, mas com outros formatos. Dá uma conferida. E aí, gostou do RGCube? Acha que ele é uma opção a ser considerada? Ou você acha a versão econômica RGCube XX uma opção mais acertada? Fala tudo aqui nos comentários. Bora trocar esse papo. Muito obrigado por vir e assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e o hype. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere sua inscrição e ative o sininho. Para você receber notificações assim que sair vídeo novo por aqui. Faça como os membros do canal. Em menos de R$3,00 por mês, você recebe os vídeos com antecedência. Com esse valor, você patrocina novos itens como os que você viu hoje. Consequentemente, novos vídeos como esse. Na tela eu deixei um playlist de outro portátil super interessante. Deixei também um vídeo especial. Eu espero que você goste. Eu sou o Michael, você está na ArcadeFan. Até o próximo vídeo.